Música Salve rapaziada, aqui é Razuca com Desde o Atari e o jogo Jurassic World. Estou aqui com o João e hoje eu vou mostrar pra vocês um começo de série dentro da série. É isso mesmo, os easter eggs de Jurassic World. Todo jogo do Lego tem bastante easter egg, né? Mas até então eu nunca tinha feito vídeos disso. Porque geralmente quando eu termino de fazer o que eu faço, né? Que é mostrar todo o jogo, já tem um monte de vídeo, né? E Jurassic World não é diferente. Em todo caso, os easter eggs desse jogo estão tão legais, tão legais que eu resolvi fazer vídeo disso. Hoje a gente vai mostrar aí Indiana Jones. Primeiramente, na verdade, três coisinhas sobre Indiana Jones que eu tenho pra mostrar. O primeiro, como você jogar com Indiana Jones. É possível, é possível. A gente não sabe se é um easter egg ou se é uma forçação de barra, mas é possível você jogar com Indiana Jones no jogo do Jurassic World. Vou mostrar pra vocês e ensinar. Você vem aqui no laboratório de criação, vem nessa parte aqui e vamos entrar pra criar um novo personagem. Beleza. Ah não, o João não quer sacrificar ele, vamos no outro aqui. Já tem o Indiana Jones aqui criado. Eu vou embaralhar ele aqui pra vocês. Pronto. E vou ensinar vocês a criar rapidinho, beleza? Primeiramente o chapéu, ó. Tem um chapéu idêntico ao do Indiana Jones, é o do guarda do Jurassic World. Vamos depois ajustar o tom da pele dele. Que é mais claro aqui. Na verdade, tem dois modelos de Indiana Jones, né? Eu vou mostrar pra vocês aí os dois que eu criei e você escolhe o que for mais legal. E fala aí se realmente pode ser um easter egg ou se é só uma coincidência, uma forçação de barra da minha parte. Bom, quanto ao rosto do Indiana Jones, eu escolhi esse aqui pro outro, mas eu vou escolher esse aqui que tem... É bem parecido também. Ele tem uma barba por fazer ali, uma sobrancelha meia grossa. Certo. Por enquanto tá ficando bem parecido. A mão também, vamos colocar aqui um tom mais claro de pele. Certo. Agora aqui, no dorso, no corpo, né? A gente vai escolher o colete do Oin. Esse colete do Oin. Esse outro abarrotado aqui não serve porque a cor do colete não bate. Vamos pegar o colete do Oin. E aqui temos um colete, certo? Só que se a gente pegar aqui esse braço marrom da Sarah Hardin, que na verdade é a manga da jaqueta dela, voilà, você cria uma jaqueta pro seu Indiana Jones, onde só tinha um colete. Muito legal, né? Bom, você pode criar aqui na calça, ele com essa calça mais escura, que fica mais legal na minha opinião, ou você pode partir pro estilo mais fiel, né? O Indiana Jones, ele tem, pelo menos no jogo do Lego Indiana Jones, ele tem essa calça cinza e esse cinturão, cinturão, onde ali no lugar das balas estão o coldre do revólver dele, né? Está o coldre do revólver dele. Então, vou pegar aqui essa primeira aqui do Ajay Sidhu, e também o quadril do Ajay Sidhu, que é o primeiro aqui também. Tá vendo? Aqui nas ferramentas pode... Eu vou mostrar dos dois jeitos, tá? Vou pegar aqui o kit do paleontólogo, e ele vem aqui com essas ferramentas, que não são bem as dele, né? Na verdade, ele deveria estar com um facão e um chicote. Até tem um chicote aqui, ó. Eu vou mostrar, vou mostrar pra vocês nos dois. Enfim, tá lá, você criou aí o Indiana Jones. Se isso aqui é uma forçação de barro, se é um verdadeiro easter egg, a gente não sabe, né? Vamos lá pra fora onde a câmera é melhor, que eu vou mostrar pra vocês. Certo, a gente tem aqui essa versão do Indiana Jones, e tem também uma segunda versão que eu criei aqui, que também é bem fiel. Dessa vez com um chicote, só que ele vem com essa mochila, né? Na verdade, ele deveria ter uma bolsinha daquela transversal, no lugar da mochila. E, por outro lado, essa calça aqui é mais fiel, se a gente colocar com o personagem aí do... do jogo, né? Do jogo Lego. Bota aí a imagem pra você comparar. Bem legal, né? Então tá. Esse aí é o primeiro easter egg, que aí fica aí no ar, se é um easter egg verdadeiramente, ou se é só uma coincidência do jogo. Eu acredito que não, porque... Porque easter eggs de Indiana Jones e de Star Wars estão presentes aí em todos... Em todos não, né? Mas em vários jogos do Lego. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora mais um easter egg. Já vou acessar ele daqui. A gente tem que vir aqui pra essa fase, sob ataque. Vamos no modo jogo livre, na primeira parte, rua principal, onde a gente vai encontrar o easter egg. Beleza, nesse ponto aqui, até pausei pra vocês conseguirem verem melhor. Nessa loja tem vários artigos pra paleontologia, mas um detalhe chama a atenção ali do lado esquerdo. Os últimos dois itens são o chapéu e o chicote do Indiana Jones. Olha só que legal. Até podia ser uma forçação de barra minha, mas não é. Afinal de contas, os dois itens aparecem juntos, né? Olha lá, aqui é o lugar mais perto que eu consegui chegar. O chapéu e o... E o chicote do Indiana Jones aqui nessa loja de paleontologia. Bom, um outro detalhe bacana também a gente que assistiu Jurassic World reparou aí que o Owen tem ali uma espécie de... Um quê de Indiana Jones, né? Talvez tenha sido uma inspiração pro personagem, talvez tenha sido uma homenagem, afinal de contas, Jurassic Park é um filme do Spielberg e Indiana Jones também, né? Mas, isso aí fica mais explícito na cena que eu vou mostrar agora aí, que é o próximo easter egg de Indiana Jones em Jurassic World. Se liga aí. Bom, nessa cutscene, mostra o Owen passando embaixo do portão e deixando a sua peruquinha pra trás. Aí ele estica a mão e pega, né? Essa cena poderia ser simplesmente uma cena engraçadinha, mas é uma clara referência aí a um trecho emblemático de Indiana Jones e o Templo da Perdição. Olha aí a cena original. Muito legal, né, rapaziada? Esses foram aí apenas alguns easter eggs, só os que tocam aí o personagem Indiana Jones. E vamos terminando o vídeo aí com a nossa versão brasileirinha, né? O nosso jeitinho aí de ter esse personagem querido aí no jogo e o nosso personagem novo, Owen, os dois aí heróis de ação do momento. Firmeza? Espero que você tenha gostado aí do vídeo de easter eggs. Prometo fazer os próximos aí. Ainda tem De Volta para o Futuro, Star Wars, ET, Tubarão e Steven Spielberg além de easter eggs mostrando o próximo lançamento da Lego, Lego Dimensions. Não perca aí o Desde o Atari. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, conheça o Desde o Atari, o maior canal em língua portuguesa de jogos Legos. Mais de 1.700 vídeos. Quando esse cara fala junto comigo, eu perco tudo aqui, meu Deus. Calabona, vai estar me atrapalhando, Jesus.